Faz dois anos que Botucatu não celebra para valer o seu aniversário. Nós vamos combinar que 2020 e 2021 não tivemos lá muitos motivos para comemoração. Como foram esses dois anos para nós, botucatuenses? Será que dá para descrever esse tempo que não fazia parte dos planos de ninguém? Foram dois anos de muita aprovação, de desafios e superações. Só quem viveu sabe. E sabe que tirou forças de onde nem imaginava para enfrentar o inimaginável. Disso tudo ficam os aprendizados, as memórias e a saudade. Não foi fácil, mas a Cidade Unida, com fé no futuro e muito trabalho, venceu. O pior já passou. Agora, estamos finalmente respirando novos ares de esperança renovada. Para você, botucatuense, que lutou, viveu, sobreviveu e hoje está aqui, Desejamos força para enfrentar as provações do dia a dia. Fé para continuar trabalhando por um mundo e uma cidade melhores. E a alegria dos sonhos realizados. Para você, botucatu, terra do meu coração, Desejamos um futuro iluminado. E que cada um dos seus filhos sejam a diferença que o próximo precisa. 2022 merece um feliz aniversário especial. Pois esse é o ano do recomeço, da esperança. E o futuro que está logo ali na esquina vem dizendo. Parabéns, botucatu! Parabéns, botucatu! Parabéns, botucatu! Parabéns, botucatu! Parabéns, botucatu!